Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e eu tô do lado das geladeiras, mas não vou estar mostrando geladeira nesse vídeo Eu só me distanciei um pouco lá de onde tem mais pessoas agora, porque eu quis tirar a máscara pra poder fazer a abertura pra vocês Mas seguinte, nesse vídeo eu vou estar mostrando somente preços de celulares de entrada desbloqueados E literalmente vocês vão me entender nesse vídeo aqui como é uma sacanagem geralmente o que o brasileiro passa no dia a dia Em pagar um absurdo pelos celulares básicos, como vocês sabem, custam uma grana no Brasil Já que nos Estados Unidos uma pessoa que trabalha menos de um dia e ganhando pouco consegue comprar um celular legal já à vista, no dinheirinho Então é uma diferença muito grande, realmente mostra o contraste entre Brasil e Estados Unidos Então não esqueça, desde já, já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito Se não conhece uma empresa de redirecionamento de produtos aqui dos Estados Unidos pro Brasil Quer comprar e receber na sua casa, no Brasil ou na Europa, onde for, entrega no Brasil Procura aí, entrega no Brasil.com, que eu garanto pra vocês, já são mais de 700 reviews no Google Com nota acima, acima não, nota máxima, nota 5.0 Então não esqueça, entrega no Brasil é a melhor opção pra que você quer importar dos Estados Unidos Gente, tô cansado pra caramba, tô fazendo dois vídeos por dia, então não esqueça Hoje tá entrando no ar esse aqui, hoje é quinta-feira, meio-dia tá no ar esse vídeo E aí seis horas tem mais um vídeo pra vocês Agora sem mais enrolação, bora ao vídeo Começando um pouco diferente hoje, vamos direto pra OnePlus Primeiro modelo que eu vou estar mostrando é esse aqui, ó OnePlus Nord N200, já 5G Já digo já 5G pra vocês saberem que o aparelho, embora seja bem barato Ele tá preparado já pra essa tecnologia nova, né Três câmeras aqui na traseira, mais o flash Aí ó, triple camera Achei muito bonito esse aparelho aqui, a cor dele e tal Questão de câmera, será que é boa? Deixa eu dar um clique aqui, a gente faz um teste rápido Aí ó, bem legal a questão de cores Cor bem digna mesmo a realidade E é um celular de entrada, gente, com tela de vidro já Olha como tá barato, olha isso 239,99 era o preço dele antes, ele tá com 20 dólares de desconto, então ele tá saindo por 209 dólares e 99 Então já é um baita de celular com 64 giga de espaço, armazenamento Com tela de 6.49, praticamente 6.5 e a taxa de atualização 90, então tá excelente Por 209 dólares é dado, né gente, fala sério E sem contar que se você comprar ele nesse preço, é com operadora, tá? Sem operadora, ó, desbloqueado, telefones desbloqueados Pela operadora você pagaria ainda menos, ó Pela Verizon, 169 E pela Sprint 119 dólares Você pagaria pra ter esse celular 119 dólares Agora o segundo mais em conta que eles têm aqui Da One Seria esse aqui, ó One Nord N10 Também 5G Aí, celularzão louco pra caramba Tela também com taxa de atualização de 90 Hz 4 câmeras Aí, ó, quad câmeras Eu até achei o design do outro mais bonitinho, tá? Que são de acabamento e tal Esse tá legalzinho também Parece um pouco mais sensível, sei lá Tem aqui o leitor biométrico Mas é um celular top Já também com tela de vidro E o preço 299 dólares, 99 centos E 128 giga de armazenamento Então é um celular bem legal de entrada Ele é bem suave, assim, a imagem Então, legal demais Já outro mais em conta que eles têm aqui da One Seria One Plus 9 5G, óbvio Então, vamos ver como é que se desbloqueia ele Se puxa pra cima, ó Nossa, esse aqui tem uma pegada muito boa O 105 celular parece ser resistente, sabe? É isso, celular legalzão Legalzão Duas câmeras Diferente dos outros Que lá tem quatro E é bem mais barato Só que deve ser duas câmeras Com maior qualidade Com certeza, né? Três câmeras, na verdade Tem outra pequenininha ali, ó Não sei o que é essa marca ali Que tá vendo ali Deve ser a fabricante da câmera Ou do flash Ou sei lá O celular é bonito Esse aqui é um pouquinho mais caro, tá? Embora ele seja com desconto Ele tá com 50 dólares de desconto O preço normal era 729 Ele tá por 679 dólares, 99 Já com 128 GB E já esse outro aqui É o OnePlus 9 Pro Já tem a tela um pouquinho mais curvada Pelo que parece Aqui, ó Tem um edgezinho ali nos cantos Ah, esse aqui sim Olha que acabamento top Curte E aí Já são quatro câmeras Parece que ali é um sensor Pelo tamanho deve ser um sensor Mas aí Quatro câmeras gigantes Flash Mais sensor São de câmera Esse aqui eu fiquei curioso Vamos ver Aqui Deixa eu usar nós Bem melhor do que os outros Que eu mostrei anteriormente Meu Deus do céu Estão vendo aqui, ó Da direita Como vocês estão vendo É a qualidade do meu celular Que o meu é o S21 Ultra E aqui da esquerda Telinha do celular Do OnePlus 9 Pro Imagem fenomenal Muito boa mesmo Também tá com desconto A questão de preço Era 891 dólares e 99 centos Tá com desconto Não, desculpa 891,99 é o Open Box Não esqueçam Tem opção de Open Box Open Box É quando alguém comprou Por algum motivo devolveu Eles ainda vendem com garantia Normal Tudo normalzinho Como qualquer celular Novo que você compra Só que ele já foi aberto Anteriormente, tá Open Box Tá por 891 Só que ele tá com desconto De 100 dólares No novo Então o preço dele Normal Era 1069,99 E eles estão vendendo Com 256 GB Já Por 969 dólares 99 Agora a gente vai pra Motorola Olha só Esse aqui é o Motorola Moto G Play Não sei se foi comercializado no Brasil Eu acredito que sim Cor legal Sensor biométrico aqui O Mzinho do Motorola Duas câmeras atrás Mais o flash Esse aqui é o de entrada deles Eu acredito que tenha no Brasil sim Tá Sei lá Depois me corrigiu Se estiver errado Qual com o Snapdragon Já é outro padrão Eu acho que no Brasil Não vai com o Snapdragon Se tiver aí Câmera dual De 13 megapixel Olha que barato 159 dólares 99 Com 10 dólares de desconto E se for pela operadora Você vai pagar 109 Tem operadores Que se bobear Você pega ele até de graça Tem que sempre olhar bem isso Agora já aqui também Tem o Moto G Power Modelo já 2021 Será que é 5G? Eu acredito que não Tentando ver se liga a tela aqui dele Nossa Não tá ligando Mas Deve ter sem bateria Sei lá Não liga Enfim Parece ser Legal Mas é uma telinha plástica É tela plástica São 3 câmeras aqui na traseira Mais o flash Acabamento bonito E olha o preço Ele tá com 50 dólares de desconto Era 249,99 Tá por 199,99 Então tá bem baratinho Armazenamento 64 Já partindo pro terceiro Mais barato Aqui da Motorola É esse aqui Moto G Stylus Por que que é o Stylus? Ele tem a canetinha Que eles tiraram daqui A canetinha fica ali dentro Então você pode utilizar ele com a caneta Ele tem a tela um pouquinho maior Do que os outros Ó Tá vendo aqui Tela um pouquinho maior São 4 câmeras aqui na traseira Mais um flash Câmera de 48 megapixel Poxa Animal Essa Tom de cor eu acho legal Olha aí O meu Note 10 Ele tinha esse tom de cor Que é o furta-cor Que eles chamam Eu acho muito bonito Ah E o sensor De digital dele É aqui na lateral Bem diferente do padrão Que geralmente O leitor biométrico Fica atrás Ou direto na tela Isso aqui também Tá com promoção Ele tá com 50 dólares De desconto O preço normal Era 299,99 Tá por 249,99 Isso com 128 giga Sempre que vocês verem Esses precinhos menores Aqui ó São os preços Por operadora Tá Todos eles tem O preço Se você comprar Numa operadora Então acaba reduzindo O custo Mas você fica vinculado A uma operadora Você fica amarrado Ela não pode levar Para o Brasil Por exemplo Não sei o que Acha um jeito De desbloquear No Brasil Mas enfim Aqui tem esse outro modelo Que é o Motorola One 5G Ace Aí também São 3 câmeras Na traseira Leitor biométrico Tela grande Não grande Como o do Stylus Um pouquinho menor É o mesmo tamanho Da tela do Stylus Gente O aparelho em si Ele é um pouco menor Ele também Tá com desconto 70 dólares De desconto 329 dólares 99 é o valor Que ele tá sendo vendido Agora Já com 128GB De armazenamento E aqui do lado Moto G Estilo 5G Ah agora sim Esse sim É o 5G Vou mostrar pra vocês Os estilos Esse é o estilo 5G Bom Nem vou mostrar muito São 4 câmeras 48MP Quero ver a qualidade Da câmera No Brasil Tinha o Motorola Gente O meu Não me lembro Qual era o modelo Ó Qualidade legal Olha a câmera Do meu aqui Gente Que coisa linda Não dá pra você ver direito Aí né Deixa eu virar aqui Agora pro outro lado Vamos ver a câmera traseira Aê Legalzão Esse aqui Ele tá custando 399 dólares 99 Com 256GB Pra mim Seria uma ótima opção Esse aqui Como um celular de entrada Pelo preço E pelo que ele oferece Realmente é um aparelho Bem legal Já o mais top Que eles tem aqui Seria esse aqui Motorola É de 2021 Ele tem uma tela Ela é de 6.8 Full HD 108MP De câmera 32MP De câmera frontal Aê Bateria de 5000mAh Processador Qualcomm Snapdragon 778G 5G 2.4 Octa-core Então já é um processador Zaço animal E aí que lindo Fala sério né Três câmeras 108MP Flash Sensor O leitor biométrico Deve ser na tela Eu acredito Não Não é não É aqui na lateral Gente Esse aqui na lateral E olha o precinho dele 699 dólares 99 Com 256GB Então já é um celular Animal Por Bicharia Não esquecendo Uma pessoa que trabalha No dia a dia Por exemplo Na construção Inicial Ajudante de construção Ganha pouco Vamos dizer assim 120 dólares 120, 140 dólares Por dia Então pra você entender Poucos dias você compra O seu celularzinho A vista Agora esse aqui É meu xodó Gente Esse é o que eu utilizo Só que o meu Tem maior armazenamento Do que esse Mas olha que coisa linda Sério Olha que celular Lindo gente Aí Preto fosco Olha essas câmeras Perfeito É lindo esse celular Eu acho que é um dos celulares Mais bonitos Que a Samsung já fez Claro que tem uma saliência Bem alta aqui na câmera Como você pode ver né Afinal de contas É 108 megapixel Então Tem uma qualidade animal Tela de 6.8 Quad HD AMOLED É a última tecnologia gente Processador Qualcomm Snapdragon 888 E o valor Ó Openbox Lembra que eu falei Openbox Quando alguém compra E devolve por algum motivo 1163 dólares 99 Ou 1199 dólares 99 Ele zero bala Você pode pagar 50 dólares por mês Não esquecendo Para poder parcelar Você tem que ter Já um histórico De bom pagador Aqui nos Estados Unidos Ter a documentação Necessária Para que você possa pagar Em até 24 vezes Sem juros Detalhe Esse aqui Ele é de 128GB Nem vou ficar mostrando os outros Samsung Em detalhes Porque eu já fiz um vídeo Esses dias atrás Mostrando para vocês Somente Samsung Mas olha esse aqui Que bonitinho Esse aqui é o S21 Ele está barato S21 5G Com tela de 6.2 Full HD AMOLED Com câmera Com câmera Dele é de 12MP Não 64MP Desculpa Uma bateria de 4000mAh Processador também Snapdragon 888 E o preço 799 dólares 99 E com uma ideia Mostrar somente Os aparelhos de entrada Acabei passando até uns Que não são tão de entrada Por exemplo O S21 Ultra É o mais top da Samsung Em questão de processador Câmera E tudo mais No momento É claro que foi lançado Já o Fold O Z Flip Só que eles não tem A mesma potência Vamos dizer assim Do S21 Ultra Porém vamos voltar Para os mais baratos aqui Como por exemplo Esse aqui Esse aqui é o LG K51 Olha que lindo Olha isso gente Que preço dele Que está animal Sério Está inacreditável O preço desse celular aqui Muito bonito Está sem bateria aqui agora Certo? Esse daqui aqui Não está carregando Até está com a luzinha apagada ali Não deve estar carregando Olha o preço disso gente Olha isso Não parece sacanagem 199 dólares 99 centos Com 32 gigas É claro que não é muito armazenamento Mas pô Celular de entrada Com três câmeras ali Sensor biométrico Esse acabamento Animal Por Mixaria como essa Menos de dois dias de trabalho De uma pessoa que ganha Muito pouco dinheiro Aqui nos Estados Unidos É muita sacanagem Comparar ao Brasil Chega a dar vontade de chorar Um celular que faz tempo Que a galera me pede Para que eu mostre Só que é bem difícil de encontrar É os Nokias Esse aqui é um Nokia Ele tem uma opção de Openbox Por 169 dólares Só que novo É 199 O modelo dele É esse aqui Onde é que está o modelo Desse celular gente? Meu Deus do céu Fizeram uma bagunça aqui 5.464 gigas Não botaram o modelo Delo exato Mas está aí Quem quiser pesquisar TA-1333 Mas esse não é o nome do modelo Tá Solarzinho legal Tem umas câmeras bem pequenininhas O sensor deve ser bem pequeno Tem um celular também de entrada Né 199 doletas Já aqui tem Esse outro Que é da marca Blue É o V91 Com tela de 6.5 HD Plus Quad câmera Aí ó Quatro câmeras Mais o flash Sensor biométrico Bateria de 5.000 mAh Está ótimo 128 GB de armazenamento 4 GB de RAM É aí Está custando 189 doletas De 99 E o mais em conta Que eles tem aqui Nesse grupinho É esse aqui Que é o LG K31 Com 32 GB Baneinho mais básico Duas câmeras Sensor biométrico Só de pegar nele Já sente assim Que um celularzinho Bem básico Sabe A pegada dele O toque aqui Do material dele Dá para sentir Que ele é bem simplesão Está aí ó 149 dólares De 99 Talvez para dar para um filho Que já vive aqui Nos Estados Unidos Para poder usar assim No básico Esse aqui é o segundo Mais barato Também da marca Blue Esse aqui é o Blue V81 Com tela de 6.5 Infinity Dual câmera Ou seja Duas câmeras Mais flash Mais sensor biométrico Bateria de 5.000 mAh Memória de 64 Armazenamento E 3 GB de RAM Olha aí Quando eu falo Que é sacanagem O preço do Brasil Tem gente que não acredita 139 dólares 99 Pouco mais De um pouquinho Das horas De uma pessoa Que trabalha Um dia aqui E ganha bem pouquinho Consegue pagar A vista Olha que diferença Mas então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você falar Deixa eu não mostrar Os celulares da Apple Gente Está tudo vazio ali Porque eles estão repondo Que amanhã Sexta-feira Vai estar já aqui na loja O novo iPhone 13 E devido a isso Eles estão arrumando tudo Organizando lá E por isso não tem Os iPhones Para poder mostrar para vocês agora Mas se você quiser saber O preço do iPhone Tem vídeo no canal Dá uma olhadinha Procure aí Nossa vida usa iPhone Que vocês vão encontrar os preços Tá bom Então é isso aí Espero que tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva se ainda não for inscrito Valeu e tchau tchau Tchau